Então aí ó, só esses dias ó, sexta, segunda, terça e quarta, esses quatro dias eu consegui pegar oito bonés, mas eu passei por acho que dezenove, passei por dezenove bonés nas vias onde eu tava fazendo entrega, lenha vermelha, doutra, avenida brasil, br, total de dezenove bonés que eu passei, mas eu só consegui pegar oito. Então rapaziada, todo dia a galera dá uma olhada e deixa os itens na pista, só pra você entender ó, esse boné aqui ó, quando eu tiver na loja da Lacoste, em qualquer shopping, eu vou apreciar um boné desse aqui, o boné original tá, o carro deve que passou aqui e rebentou aqui a fivelinha dele, isso aqui depois eu vou colocar uma fivelinha, boné original, esse boné aqui tá no mínimo mano, de cento e vinte e nove a cento e setenta e setenta e setenta. Um boné desse, entendeu? O cara tomou um preju, né? Mas isso acontece, beleza? Às vezes eu identifico o que o cara vai tomar o preju, aviso, tem hora que o cara abraça o papo, tem hora que não abraça o papo, mas isso aí é uma outra história, beleza? A minha parte eu faço que é tentar ajudar, mas nem todo mundo quer ser ajudado, essa é a realidade da vida. Tamo junto, vamos pra cima que o topo é nosso. Se você não é inscrito aqui no canal, corre aí e se inscreve, se gostar aí das dicas, das informações e do cuidado do zelo aí, né, em amor ao próximo, deixa aquele likezão no vídeo e se você não é inscrito aqui no canal, corre aí e se inscreve, vem fazer parte da família, em breve tem projetos novos chegando aí, tá? E você aí inscrito que vai ser o beneficiado, beleza? Tamo junto, vamos pra cima que o topo é nosso. Lembrando, nenhum de nós estamos tão bom quanto todos nós juntos, só Jesus é o caminho.